Diversão completa. Este foi o resumo do último fim de semana da criançada em Alto Garças. Na sexta-feira, a Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Educação e Assistência Social, promoveu um passeio com os alunos da rede pública de ensino. A carreta Batidão da Alegria percorreu a cidade com muita diversão e muita música. Já no sábado, no CTG, a festa continuou com muita comida, parquinhos e sorteios de brinquedo. A pequena Chiara voltou para casa com a linda bicicleta com a cesta recheada. E não parou por aí. No domingo, o Rotary, em parceria com algumas escolas, promoveu o Dia Sem Wi-Fi, com brincadeiras e desafios. Essa semana foi uma semana das crianças. Eu estou vendo eventos por toda a cidade. Eu fiquei sabendo do evento no Sejupa, na quarta-feira. Ontem teve o evento da Prefeitura e hoje é um evento da Rotary com a maçonaria. Um dia sem Wi-Fi. As brincadeiras são assim. Aquelas brincadeiras da uma geração que na época não tinha celular, não tinha essas coisas todas. Então, tem dez variedades de brincadeiras. Pula-pula, dança da cadeira, do saco, enfim, essas brincadeiras todas que estão rolando aqui hoje. Talvez eles nem conheçam, da bolita, talvez eles nem conheçam, mas o que está acontecendo aqui hoje. As crianças que estão participando, tem duas escolas, César Borges e uma outra escola, José David. É a idade de 6 a 12 anos. Todo participante vai receber uma medalha e aqueles que tiver a colocação vai receber os brinquedos e vai ter um sorteio de três bicicletas. A ideia surgiu em casa. Como eu tenho crianças, a gente viu a necessidade de resgatar as brincadeiras antigas. Porque, hoje em dia, as crianças estão muito viciadas em telas. Tanto computador, televisão, celular principalmente. Então, assim, eu tenho duas crianças em casa, a gente vê que elas acalmam, o que a gente costuma dizer, só com as telas. Mas não é a calma, elas viciam mesmo. Então, conversando com o meu esposo, né, o Marcos, nós tivemos a ideia de quê? Trazer, por dia das crianças, algumas brincadeiras antigas da época dos nossos pais, das nossas épocas. Que resgatasse o contato com a natureza, o contato com outro tipo de crianças, de brincadeiras mesmo. Por exemplo, correr o saco, vamos correr de saco, vamos parar de correr no celular, né, corridinha, aquelas brincadeiras que, como é, minha menina me corrige. Mas não tá certo, tal do free fry, money craft, pra eles isso hoje em dia que é brincadeira. Não, vamos correr no saco, vamos brincar com ovo, apesar que todo mundo tá brincando. Tinha que ser ovo cru, não, pais, a gente cozinhou o ovo pra não fazer tanta lambança, né, pular corda, que hoje em dia tem criança que não sabe pular uma corda. Então, essa foi a intenção, de resgatar a nossa cultura. Tivemos a ideia de pegar crianças de 6 a 12 anos, por quê? São corridas, são brincadeiras de correr pra sentar na cadeira. Então, pode ser que uma corra um pouco mais que a outra e acabe machucando os menores. Infelizmente, a gente teve que limitar a idade, tanto pro menor quanto pro maior, pra não pegar crianças também já mais, mais, com mais forças, certo? É, então foi isso. Onde nós vamos procurar? Nada melhor que a escola. Eu achei bem interessante que nós estivemos em duas escolas pedindo, divulgando o projeto, pedindo autorização pros pais. Teve pais queixando, mas por que eu tenho que autorizar? Tenho que autorizar, porque a maioria deixou o seu filho aqui na nossa responsabilidade. Vai que uma criança, infelizmente a gente tem crianças que fogem de casa, né, fugiu, veio pra cá, Deus o livre, aconteça alguma coisa. Então, a gente tem que estar respaldado também e pra saber a quantidade de crianças que a gente estaria esperando hoje. Que nós vamos oferecer lanche, tem algodão doce, tem bala, tem refrigerante, tem um buraco quente, que é um pão com carne moída, né, pra ela se alimentar também. Mas a intenção é divertir e trazer o passado de volta, tá? Que a atualidade tá muito difícil com esse eletrônico, né? Passamos nas escolas pedindo autorização, crianças que não estavam na escola também vieram hoje pra brincar conosco, tá? E a gente vai ter alguma surpresa pra eles. Todo mundo tá recebendo medalha de participação, que é importante. Quem teve aqui hoje, uma criança já falou assim, meu Deus, eu não consigo ficar sem telefone, eu vou morrer. Falei, você não vai morrer não, todo mundo tá vivo, seu pai, sua mãe, seu avô, todo mundo tá vivo. Então, assim, até vi ela ali agora e falei assim, viu que você não morreu? Porque o requisito pra estar aqui era o pai autorizar e não podia entrar com telefone. O telefone só a gente tá usando pra filmar e tirar as fotos, certo? Então, esse é o intuito. Todo mundo recebeu medalha de premiação e nós vamos ter as premiações, os finalistas também. Cada criança teve direito a escolher duas brincadeiras. E ela escolheu, participou e no final nós vamos ter a premiação. Tem o mini pódio pra elas também, pra estimular o... Não é a competição, estimular a participação. Como nós falamos no dia, aqui ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tá aqui pra competir com ninguém. Todo mundo tá aqui pra participar. O intuito é esse. Infelizmente, nós estamos ficando frequentemente sem energia na cidade. E as crianças viram e falam assim, nossa, eu tô tediada, não tenho nada pra fazer, porque não tem a bendita tela pra ela usar. Então, é uma maneira de mostrar pra ela que existe outras formas de brincar sem o aparelho de celular. Esse é o intuito do nosso projeto. Resgatar a cultura antiga, tirar as crianças da tela, que infelizmente tem coisa boa, tem, mas a maioria é que são coisas prejudiciais. Que dá atraso de fala, atraso de desenvolvimento. Infelizmente, alguns têm os tais dos desafios que levam a consequências mais sérias. Então, a gente quer tirar isso e trazer o saudável. Obrigado. Obrigado.